E aí, bom dia pessoal do canal, já começamos cedo aqui, organizei as coisas, já preparei a filmadora, já preparei aqui o canal para mandar ao vivo, já organizei aqui os produtos de demonstração, as cadeiras também aqui, já arrumei todas, já deixei algumas lá fora de reserva, vamos lá, arrumo, vamos olhar agora o quintal, um pouco bagunçado, mas vai ser legal, aqui já arrumei tudo certinho já, é só poder curtir, o somzinho está ligado, até a cascatinha aqui, eu arrumei, aqui no cantinho, hoje daqui a pouquinho, às 10 horas, a gente vai estar com o nosso curso aí de plantas com sério semelhano, muito legal, nunca acreditava que um dia desse ia chegar, mas estamos aí, com as plantinhas, agora experimentar as últimas pocãs aqui, daqui a pouquinho o pessoal vai arrepiar aqui, legal, vamos lá, vamos lá, vamos para a parte de cima aqui, vamos lá, aqui, vamos lá, 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 Daqui a pouquinho Está tudo já preparado aqui Já fiz um mostruado aqui Para quem não conhece Ureia, 1010 Farinha de osso, pó de serra Substrato Estreco de gado Cinza de madeira Tortas de mamona e cal mineral Cada um tem uma função O 1010 Ele é químico Inoçante, tudo orgânico Tudo dá para ser usado no quintal A gente já tenta preparar as cadeiras O espaço é pequeno Mas dá para aproveitar bem E o quintal Está tudo organizadinho O pessoal entrar, visitar, conhecer E o pessoal está ligando, está chegando A gente torce para que venha muita gente Muita gente apaixonada por planta mesmo E daqui a pouquinho a gente continua Aqui já está tudo certo Para começar a receber o pessoal E agora, meu É ver se o pessoal vem ou não vem Mas nessa parte a gente já fez Vamos lá E aí E aí E aí E aí Música Música A gente está com a Gabi. A Gabi que vai receber todo mundo aqui. Ela está organizando aqui o nosso mural de fotografias de como era o quintal. Música Música